Aqui vai uma breve explicação daquela luz misteriosa no Acre. Após o relato de luzes misteriosas atacando indígenas na Amazônia, o pesquisador Rony Vernet foi até uma aldeia no Acre e instalou um sistema de câmeras. E essa foi uma das imagens que ele captou. Segundo os antes dessa luz aparecer, a câmera mais próxima do OVNI se desligava sozinha, mas as outras câmeras captavam esse foco de luz, rondando a aldeia. Na minha opinião, os movimentos precisos descartavam que pudessem ser alguém segurando uma lanterna. Mas, lembrei da minha câmera da Shopee. Ela faz esses movimentos de giro e tilt ao reiniciar. E se estivesse ocorrendo o mesmo com a câmera giratória dele? Fiz essa simulação e mandei pro Rony. Então o Rony fez os testes remotamente com a câmera da aldeia. Aí, tem o meu amigo, agradeceu ao amigo Jorge Wesley, que ele falou assim, olha, faz um teste com câmera, vê se essa câmera não tem uma luz. Quando você aumenta o zoom, ela joga um foco intenso. Eu não sabia que ela fazia isso. Quando você joga o zoom da câmera, ela joga um feixe de luz centralizado pra poder te ajudar a filmar o que tá lá longe. Tchau, tchau, tchau.